Como é que o senhor vê esse espaço hoje, entregue à população, um espaço novo, um espaço cultural? Isso é uma conquista muito grande para a sociedade bernambucana, para o estado do Recife, que encontra dois materiais culturais, que não eram tímidos, nenhum parecido com esse material. Uma obra de arte bonita, uma sala de exposição e também um teatro desse povo. E a inauguração com uma homenagem a Abelardo da Hora, foi a melhor possível? Eu acho que o prefeito foi feliz na escolha dos nomes, tanto Jeanette Costa para esse espaço, como o teatro Lula Marinho para o teatro, como essa exposição de Abelardo da Hora, que são pessoas, são ícones da cultura pernambucana, com prestígio nacional e internacional.